Em primeiro lugar, o crime, o assassinato do general iraniano é uma quebra de paradigmas. Não há tradição, mesmo em período de guerra, o assassinato de comandantes militares dos países beligerantes. Um general pode morrer em combate, consequência da guerra, mas ser escolhido como alvo para ser assassinado, isso não é tradição militar no mundo, mesmo no mundo em guerra. O último momento em que isso aconteceu foi quando o almirante Yamamoto, japonês, foi assassinado quando se dirigia de avião de uma das bases japonesas para uma outra base lá no Oceano Pacífico, no Japão. Isso gerou uma crise interna nas Forças Armadas dos Estados Unidos, porque esse ato não foi considerado legítimo pelo comando das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, porque foi considerado um assassinato e não uma morte em combate. Porque tudo bem, o almirante está num porta-aviões, no meio de uma batalha, o porta-aviões é atingido, ele morre, é consequência da guerra. Agora, ser escolhido como alvo, fora de combate e assassinado, como foi o caso do general Soleimani, não. Isso aí é outro tipo, isso é um crime, isso não é um ato de guerra. Um ato de guerra é quando, num conflito assumido bilateralmente por dois países, um auto-oficial em campanha, em combate, morre consequência da guerra. O que aconteceu nesse caso não, foi uma execução. E isso não é tradição nas Forças Militares de nenhum país do mundo. É claro que esse crime se reveste da gravidade ainda maior, porque se deu em território neutro, ou seja, que não era território nem iraniano e nem território dos Estados Unidos. Provavelmente, as forças de inteligência dos Estados Unidos recolheram, de alguma forma, a informação do deslocamento e da chegada do general Soleimani, puderam preparar essa emboscada, esse assassinato, acho que foi no aeroporto do Iraque. Eu acho que isso vai também demonstrando a perda dos critérios, dos padrões, dos paradigmas morais que orientam a ação dessas potências imperiais. Isso lembra um livro que também virou filme, que se chama O Americano Tranquilo, do grande escritor britânico Graham Greene, que é como os Estados Unidos justificam um ato de terror na capital do Vietnã do Sul, em Saigon. O ato foi cometido, que era uma bomba jogada no principal café da capital do Vietnã do Sul, para causar a morte de muitos civis e ser atribuída aos comunistas. E quando um jornalista britânico pergunta ao agente que preparou o atentado se aquilo era legítimo, ele disse que era legítimo porque estavam fazendo aquilo em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome da liberdade se matou, em nome da liberdade se promoveu guerra, em nome da liberdade se promoveu golpes de Estado, em nome da liberdade da democracia se torturou, em nome da liberdade você invade o Iraque, você destrói a Líbia, você faz a guerra da OTAN contra a Iugoslávia, que é um país europeu, você destrói uma capital que é Belgrado, uma bela cidade europeia, à beira do Danúbio, como Viena e Budapeste, tudo isso a OTAN fez e praticou esses atos de guerra. O que demonstra que, na verdade, nada disso é em nome da liberdade, nada disso é em nome da democracia, tudo isso é em nome de interesses econômicos, como disse certa vez um americano sobre a guerra contra o Iraque. Ele disse assim, nós não tínhamos nada contra o Iraque, o problema é que o nosso petróleo estava debaixo da areia do Iraque. Esse é que é o problema. O que é o problema é que o nosso petróleo estava debaixo da guerra contra o Iraque.